Azidar 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 Maconha 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 Po 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 Sibonets 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 Aguentar 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 Forma 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 Personagem 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 Curso 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 Exército 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 Escalar 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 Azidar Azidar Maconha 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 Pó 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 Cibonets Cibonets Aguentar Aguentar Forma Forma Personagem Personagem Curso Curso Exército Exército Escalar Escalar Folha 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 Experiência 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 Luta 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 Além disso Além disso Além disso Além disso De acordo com De acordo com De acordo com Milhão 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 Valor 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 Receber 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 União 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 Renda 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 Folha 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 Experiência 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 Além disso Além disso De acordo com De acordo com Milhão Milhão Valor Valor Receber 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 União 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 Renda Renda Cultura 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 Proveja 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 Proveja. Adicionar. 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 Tigela. 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 Plano. 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 Greve. 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 Fluxo. 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 Escravo. 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 Academia. 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 Academia Quasar 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 Cultura Cultura Proveja Proveja Adicionar Adicionar Tigela Tigela Plano Plano Greve Greve Fluxo Fluxo Escravo Escravo Academia Academia Quasar Quasar Desenvolve 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 Aparecer 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 Grosseiro 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 Autor 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 Marinha 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 Esitar Evitar 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 Elvo 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 Falta 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 Borracha 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 Espaço 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 Desenvolve Desenvolve Aparecer 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 Grosseiro 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 Autor Autor Marinha 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 Editar 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 Elvo Elvo Falta 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 Borracha 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 Espaço 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 Ordenar Eb Completo 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 PRÁTICA 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 CLARO 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 DESPERDÍCIO 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 MENOR 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 Menor, menor, necessário, 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 necessário. Entrada, 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 Facto, Facto, Facto. Casamento, 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 Casamento. Ordenar, Ordenar, Completo, Completo. Prática, Prática, Claro, Claro. Desperdício, Desperdício, Menor, Menor. Necessário, Necessário, Entrada, Entrada, Facto, Facto, Casamento. Casamento, Inferno, Inferno, Inferno. Meio Ambiente, Meio Ambiente, Meio Ambiente. Meio Ambiente, Sintoas, 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 Perder-se, Perder-se. 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 Duridum. Duridum. Lei. 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 Circa. 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 Fêmea. Fêmea 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 Revista 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 Inferno Inferno Meio Ambiente Meio Ambiente Simples Simples Perder-se Perder-se Divertir Divertir Dourido Dourido Lei Lei Cerca Cerca Fêmea Fêmea Revista 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 Diretor 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 Diferente Diferente Amarbo 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 Sempre que Enveja 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 Recuperar 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 Lançar 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 Superfície 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 CONSIDERAR 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 DÚVIDA 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 DIRETOR DIRETOR DIFERENTE DIFERENTE AMARBO AMARBO SEMPRE QUE SEMPRE QUE INVEJA INVEJA RECUPERAR RECUPERAR LANÇAR 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 SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE CONSIDERAR CONSIDERAR DÚVIDA DÚVIDA RESULTADO 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 SELECIONAR 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 Pilosos 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 Escorregar 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 Depressivo 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 sai 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 certo 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 cadaia 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 derrotam 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 costa 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 resultado resultado selecionar 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 depressivo depressivo sem 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 certo 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 caderno 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 derrotam derrotam costa 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 barmaio 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 tiro Tiro, 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 educar, 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 educar. Murciaria, 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 jurar, jurar, jurar. Mês, mês, mês. Mês, sério. Sério, sério, sério. Repítulo. 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 Ativo. Morango. 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 Berbeiro. Berbeiro. Tiro. 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 Educar. Educar. Morciaria. Morciaria. Jurar. Jurar. Mês. Mês. Série. Série. Capítulo. Capítulo. Ativo. Capítulo. Ativo. 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 Morango. Mulango. PICANTE EMPRÉSTIMO EMPRÉSTIMO CONFORTÁVEL DESEJO 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 VEVER 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 A FIGURA A FIGURA A FIGURA A FIGURA PROBLEMA 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 Elementar 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 Evitar 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 Objetivo 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 Picante Picante Empréstimo Empréstimo Confortável Confortável Desejo Desejo Viver Viver Figura Figura Problema Problema Elementar Elementar Evitar Evitar Objetivo Objetivo Dinheiro 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 Discutir 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 Altamente 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 Provar 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 Teto 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 A principal A principal A principal A principal A principal Expressar 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 a fumaça a fumaça a fumaça a fumaça estrangeiro 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 gás 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 dinheiro dinheiro discutir discutir altamente altamente provar provar teto teto a principal a principal expressar expressar a fumaça a fumaça a fumaça estrangeiro 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 gás 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 arco 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 ponte 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 registro 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 público 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 CARRERA 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 Cumprimentar 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 Nomear 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 Arma 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 Ponto Ponto Registro Registro PÚBLICO PÚBLICO PUBLICO CARRERA 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 Nomear, 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 arma, arma, atrás, atrás, juventude, juventude, confiar em, 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 confiar em Dúzia Concha 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 Pena 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 Repolho 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 Voto 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 Unie 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 Prejuizo 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 Cerebro 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 Contrasts 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 Confiar Confiar em Confiar em Dúzia Dúzia Concha 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 Pena 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 Repolho Repolho Voto 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 Unie 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 Prejuizo Prejuizo Cerebro Cerebro Contrasts 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 Campanha 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 Nação 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 Breve 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 Pouco 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 Existir 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 Prazer 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 Sujeito 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 Cultar 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 Redação 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 Campanha Campanha Nação Nação Breve Breve Pouco 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 Existir 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 Prazer Prazer Sujeito Sujeito Cultar 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 Redação Redação Reforma 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 Coisa 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 Colheita. Examinar. 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 Relativo. 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 Nenhum. 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 Multiplicar. 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 Preço. 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 Culpado. 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 Verdade. 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 Reforma. Reforma. Coisa. Coisa. Colheita. Colheita. Examinar. Examinar. Relativo. Relativo. Nenhum. Nenhum. Multiplicar. Multiplicar. Preço. Preço. Culpado. Colheita. Concordo. CULPADO VERDADE CHEFE EXIGEM TRUVÃO 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 IMAGEM 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 FUNDIÇÃO FUNDIÇÃO ADMITEM 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 CEM 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 GROSSO GROSSO UNIFORM UNIFORM CHEF 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 EXIGEM 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 TROVÃO 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 IMAGEM 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 Grosso. Grosso. Ferver. Ferver. Uniforme. Uniforme. Tradição. 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 Superar. 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 Seu. 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 Soldado. 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 Congelar. 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 Médio. 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 Cruz. 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 Assim sendo. Assim sendo. O. Assim sendo. Assim sendo. Já. 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 Lidar. 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 Céu Céu Soldado Soldado Congelar Congelar Médio Médio Cruz Cruz Assim sendo Assim sendo Já Já Lidares Lidares Dor 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Forno 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 Junção 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 Surdo 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 Inventar 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 Repetir 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 Perdoar 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 Morto 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 Dor Dor Em linha Rita Em linha Rita Forno Forno Junção Junção Surdo Surdo Inventar Inventar Repetir Repetir Perdoar Perdoar Obedecer 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 Morto Morto Vitória 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 Fechares 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 Vista Vitória Vista Vista Sarm 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 Charme Anjo 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 Borboleta 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 Altura 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 Suave 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 Ganho 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 Vitória 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 Fechares Fechares Lista Lista Charme 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 Anjo 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 Borboleta Borboleta Altura 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 Suave 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 Ganho 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 Diminuir Diminuir Ramo 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 Esforço 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 Debaixo 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 Limora 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 Júnior 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 Polo 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 Movimento 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 Favor 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 Cheveiro 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 Fundo Ramo Esforço Debaixo Debaixo Limora Limora Júnior Júnior Polo Movimento Movimento Favor Favor Cheveiro Cheveiro Fundo Fundo Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Aço 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 Nível 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 Resposta 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 Orgulho 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 Silêncio 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 Remover 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 Patrão 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 Concertar Ferramenta 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 Em outro lugar Em outro lugar Aço Aço Nível Nível Resposta Resposta Orgulho Orgulho Silêncio Silêncio Remover Remover Patrão 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 Concertar Concertar Ferramenta 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 Aplique 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 Grampu 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 Senor Senhor Decidir 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 Batida 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 Humano 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 Enquanto 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 como um ouro como um ouro como um ouro como um ouro frente 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 tuença 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 aplique aplique grampo grampo senhor senhor decidir decidir batida batida humano humano enquanto enquanto com um ouro com um ouro frente 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 doença doença torre 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 memoria memórias memória memórias Sofra 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 Combustível 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 Causa 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 Multidão 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 Lá 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 Efeito 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 Partiu Há Partiu 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 Torre Tendência Tendência Memória Memória Sofra Sofra Combustível Combustível Causa Causa Multidão Multidão Lá Lá Efeito 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 Carteira 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 Exemplo 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 Porto 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 Elogio 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 Guerra 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 Fire Fiume Humor Aconselhar 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 Perda 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 Partida 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 Exemplo Exemplo Porto Elogio Elogio Reunçar 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 Guerra 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 Filme 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 Humor Humor Aconselhar 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 Perda 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 Partida 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 Trancar 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 Reduzir 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 Dobrar 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 Febre 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 Trabalho 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 Palestra 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 Exceto 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 Anunciar 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 Brilho 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 Maçante 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 Trancar Trancar Reduzir 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 Dobrar 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 Febre Febre No Trabalho Manual PayPal Palestra. Palestra. Exceto. Exceto. Anunciar. Anunciar. Brilho. Brilho. Maçante. Maçante. Difícil. 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 Descobrir. 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 Preguiçoso. 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 Elemento. 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 Trimestre. 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 Acima. 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 Truque. 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 Massivo. 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 Medicum. 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 Ferro Difícil Difícil Descobrir Descobrir Preguiçoso Preguiçoso Elemento Elemento Trimestre Trimestre Acima Acima Truque Truque Massivo Massivo Médico Médico Ferro Ferro Com Produzir 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 Com 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 Ainda 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 Complexo 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 Desaparecer 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 Resistente Resistente. 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 Disposto. 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 Missão. 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 Val. 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 Calma. 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 Produzir. Produzir. Com. Com. Ainda. Ainda. Complexo. Complexo. Desaparecer. Desaparecer. Resistente. Resistente. Disposto. Disposto. Menção. Menção. Val. Val. Calma. Calma. Advertir. Advertir. Coelho. Advertir с. Advertir. Prémio. Prémio. Prêmio Prêmio Selvagem 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 Capacidade 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 Competir 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 Sair 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 Cotevelo 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 Período 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 Sabedoria Sabedoria Honra 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 Advertir Advertir Prémio Prémio Selvagem Selvagem Capacidade Capacidade Competir Competir Sair Sair Cotevelo 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 Período Período Sabedoria Sabedoria Honra 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 Todo 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 Criu 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 Exercício 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 Antigo 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 Ganhar 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 Sombra 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 Frase 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 Animado 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Juiz 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 Todo Todo Criu Criu Exercício Exercício Antigo Antigo Ganhar Ganhar Sombra Sombra Frase Frase Animado Animado Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Juiz Juiz Cumprimento Comprimento 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 Contratares 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 Próprio 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 ocorrer 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 corrida 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 contato 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 roubar 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 sentido 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 tampa 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 lixo lixo comprimento 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 contratares contratares próprio próprio ocorrer 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 Roubar Sentido Sentido Tampa Tampa Lixo Lixo Preparar 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 Sociedad 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 Mistério 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 Geração 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 Imagina 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 Ábito 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 Cura 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 Tarefa 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 Deveria 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 Voar 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 Preparar Preparar Sociedade Sociedade Mistério Geração Geração Imagina Imagina Hábito Hábito Cura Cura Tarefa 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 Deveria 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 Voar 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 Emprestar 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 Lavenderia 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 Dobra 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 Lembrar 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 Descrever 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 Projeto 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 Função 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 Osso 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 Aceitar 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 Templo 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 Emprestar Emprestar Lavanderia Lavanderia Dobra Dobra Lembrar Lembrar Descrever Descrever Projeto Projeto Função 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 Osso 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 Aceitar Aceitar Templo 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 liberdade soma 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 rcioso 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 amdrontar 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 alma 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 semente 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 piloto 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 eletricum eletricum poema 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 até 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 liberdade 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 soma 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 rcioso 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 amdrontar amdrontar alma 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 semente 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 piloto 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 elétrico 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 poema 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 até até estúpido 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 exibição 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 Habilidade 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 Importante 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 Acho 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 Lama 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Aluno 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Fábrica 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 Estúpido Estúpido Exibição Exibição Habilidade 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 Importante Habilidade Importante Acho Acho Lama. 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 Duas vezes. Duas vezes. Aluno. Aluno. Floresta. Floresta. Fábrica. Fábrica. Transporte. 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 Interesse. 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 Viagem. Viagem. Viagem Viagem Perceber 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 Latido 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 Trigo 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 Tímido 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 Abaixo 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 Vela 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 Adormecido 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 Transporte Transporte Interesse 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 Viagem 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 Perceber Perceber Latido Latido Trigo 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 Vela. Adormecido. Adormecido. Língua. 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 Universo. 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 Funcionários. 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 Cebola. 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 Tosse. 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 Resolver. 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 Pia. PIA 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 Classificação 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 Consiste 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 PNIR 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 LÍNGUA LÍNGUA UNIVERSO UNIVERSO FUNCIONÁRIOS 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 CEBOLA 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 TOSSE TOSSE RESOLVER 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 PIA 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 CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO PIA CONSISTE 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 PENIR 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 PERMANECER 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 Compra 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 Convidado 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 Mobília 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 Maravilha 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 Cru 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 Just 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 Culpa 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 Possivelmente 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 Agulha 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 Permanecer Permanecer Compra Compra Convidado Convidado Mobília Mobília Maravilha 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 Cru Cru Just 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 Culpa 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 Possivelmente Possivelmente Agulha Agulha Fio 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 imenso oceano 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 levantar 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 física 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 sotaque 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 militares 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 juntos 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 sólido 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 machucar 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 fio 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 imenso imenso oceano 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 Militares Militares Junte-se Junte-se Solidou Solidou Machucar Machucar Complicado 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 Ansioso 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 Ansiliado Auxiliado 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 Corredor 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 Colina Apesar 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 De fato De fato De fato De fato Grau 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 Conta 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 Campo 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 Complicado 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 Ansioso Ansioso Auxiliar Auxiliar Corredor 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 Colina Colina Apesar 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 Conta Campo Campo Minguem 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 Coção 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 Aumentar 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 Garganta 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 Superior 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 Bastante 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 Parece Parece? 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 Temperatura. 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 Personalizadas. 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 Inseto. 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 inseto ninguem ninguem coção coção aumentar aumentar garganta garganta superiores superiores bastante bastante parece parece temperatura temperatura personalizadas personalizadas inseto 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 promessa 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 propósito 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 tentativa 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 Aeronave 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 Em vez de Excelente 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 Guarda 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 Transmissão 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 Exame 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 Buraco 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 Promessa Promessa Propósito Propósito Tentativa 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 Aeronave Aeronave Em vez de Em vez de Em vez de Excelente 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 Guarda Guarda Transmissão 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 Exame 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 Buraco 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 Vantagem 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 Ampla 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 Natureza 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 Orron 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 Orror Presente 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 Estrutura 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Tratar Tretar 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 Consultorio 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 Vantagem Vantagem Ampli 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 Natureza 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 Horror Horror Presente Presente Estrutura Estrutura Lidar com Tratar Tratar Palco Palco Consultório Consultório Comércio 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 Provável 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 Incentivar 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 Acidente Explicar 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 Costumeiro 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 Seguro 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 Comparar 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 Montanha 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 Durante 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 Comércio 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 Provável 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 Incentivar Incentivar Acidente 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 Explicar 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 Costumeiro 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 Seguro 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 Comparar 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 Entrares Entrares De repente De repente De repente De repente Desafio 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 Cunitar 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 Mensagem 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 Violento 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 Palácio 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 Rocha 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 Montante 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 Relatório Entrar De repente Desafio Desafio Conectar Conectar Mensagem Mensagem Violento Violento Palácio Palácio Rocha Montante Montante Relatório Relatório Imposto 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 Depender 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 Dívida 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 Relaxar 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 Opinião 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 SENHOR LIMITAR 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 PRATA 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 SOLTAR 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 IMPOSTO IMPOSTO DEPENDER DÍVIDA DÍVIDA RELAXAR RELAXAR OPINIÃO OPINIÃO VISÃO 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 SENHOR SENHOR LIMITAR 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 PRATA 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 SOLTAR SOLTAR FUNÇÃO 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 Momento 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 Dividir 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 Exportar 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 Comunicar 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 Carpinteiro Carpinteiro Ilha 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 Entre 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 Gramática 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 Função Momento Momento Dividir Dividir Exportar Exportar Comunicar Comunicar Conter Conter Carpinteiro 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 Ilha Ilha Entre 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 Gramática Gramática Cansado 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 Orgulhoso 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 Aviante 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 Trilho 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 Afeiçoado 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 Mentira 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 Poluir-se 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 Acertar 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 Orar 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 Ponte 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 Aviante 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 Trilho 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 Afeiçoado Afeiçoado Típico Mentira Mentira Legenda Endesa Poluir Poluir Acertar Acertar Orar Orar Ponte Ponte Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Algodão 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Força 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 Calor 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 Casar 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 Eleger 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 Pressa 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 Concentrave 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 Salto 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 Desenho animado Desenho animado Algodão Algodão Em voz alta Em voz alta Força Força Calor Casar Casar Eleger Eleger Pressa Pressa Concentrado Concentrado Salto Salto Remédio 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 Fresco 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 Quadra 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 Empregar 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 Espero 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 Formato 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 Linha 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 Principio 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 Concurso 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 Arrumado 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 Remédio Remédio Fresco Fresco Quadra 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 Empregar Empregar Espero 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 Formato 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 Linha 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 Principio 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 Concurso 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 Arrumado Arrumado Masculino Andorinha 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 Gritar 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 Útil Útil Lógico 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 Geral 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 Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Quadro, Armeção Convite 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 Herói 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 Fócu 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 Masculino Masculino Andorinha 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 Gritar 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 Útil 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 Lógico 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 Herói Herói Foco Foco Companheiro 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 Poder 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 Molhado 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 A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira A Fronteira Gigante 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 Gigante, gigante, ataque, 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 retorna, retorna. Retorna, retorna, arrepender, 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 querida. Querida, querida. Querida. Insistir. 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 Companheiro. Companheiro. Poder. Poder. Molhado. Molhado. A fronteira. A fronteira. Gigante. Gigante. Ataque. Ataque. Retorna. Retorna. Arrepender. 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 Querida. Querida. Insistir. Insistir. Acontecer. 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 Vista Riqueza Fortuna Fortuna Propriedade Vão 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 Real 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 Queimar Apertar Acontecer Acontecer Vista 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 Fortuna Propriedade Propriedade Vão Vão Real Real Queimar Queimar Apertar Apertar Solo 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 Instante 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 Compor 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 Defender 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Harma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Despertar 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 Aventura 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 Perambular 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 Tempestade 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 Solo Solo Instante Instante Compor Compor Defender Defender Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Corrigir Corrigir Despertar 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 Aventura 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 Perambular Perambular Tempestade Tempestade Raiz 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 Local 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 Nervoso 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 Embrulho 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 Amizade 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 Cintura 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 Introduzir 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 Devo 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 Equilibrar 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 Raiz, raiz, local, local, nervoso, nervoso, embrulho, embrulho. Amizade, amizade, cintura, cintura, introduzir, introduzir, devo. Equilibrar, equilibrar, espalhar, espalhar. Segredo, segredo, segredo. Travesseiro, travesseiro, travesseiro. Conversação, conversação. 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 Cancelar. 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 Perigo. 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 Peso. 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 Fornecem 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 Tesouro 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 Segredo Travesseiro Travesseiro Conversação Conversação Cancelar Cancelar Perigo Perigo Peso Peso Paciente Paciente O suficiente O suficiente Fornecem Fornecem Tesouro Tesouro Respeito 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 Respiração 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 Relação 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 Faculdade 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 Plação 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 Média 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 Servir 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 Além 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 Tl Tl Aldeia Respeito Respeito Respiração Respiração Relação Relação Faculdade Faculdade Plação Plação Média Média Servir Servir Além Além O O Aldeia 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 Névoa 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 Degrau Negrau 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 Reparar 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 Olavo 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 Unidade 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 Idiota 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 Jeriz 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 Contudo 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 Com tudo Continuar 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 Confundir 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 Névoa Névoa Negrau Negrau Reparar Reparar Ao lado Ao lado Unidade Unidade Idiota Idiota Gerir Gerir Com tudo Com tudo Continuar 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 Confundir Confundir Proteger 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 Chorar Amplo 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 Caminho 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 Tor 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 Pressione 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 Internacional 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 Pressione 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 curioso prisão proteger proteger chorar chorar amplo amplo caminho caminho tor tor pressione pressione internacional internacional possível possível curioso curioso prisão prisão maneira 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 import importam 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 Mordida 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 Inferior 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 Esfregar 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 Grande 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 Reunir 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 Aria 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 Diligente 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 Casal 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 Maneira Maneira Importam 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 Mordida Mordida Inferior Inferior Esfregar 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 Grande 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 Reunir Reunir Ária Ária Diligente Diligente Casal Acreditam 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 Gosto 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 Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz Algum Lugaz paz paz comprimido 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 previsão 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 águia 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 peça 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 Reclamar 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 Tarifa 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 Acreditam Acreditam Gosto Gosto Algum lugar Algum lugar Paz Paz Comprimido Comprimido Previsão Previsão Águia Águia Peça Peça Reclamar 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 Tarifa 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 Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Que diz respeito Nota 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 Especialmente Especialmente Difundido 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 Mentes Mente 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 De várias De várias De várias De várias Desapontado 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 Droga 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 Batalha 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Que diz respeito Que diz respeito Nota Nota Especialmente Especialmente Difundido 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 Mente 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 Desapontado Desapontado Cuidado Desapontado 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 Droga Broga Droga Boaz Broca Batalha Boaz Situação História 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 Evento 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 Lacuna 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 Viabo 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 Deserto 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 Empresa 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 Preferires 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 Amostra 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 Devicas 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 Dedicar Situação Situação História História Evento Evento Lacuna Lacuna Diabo Diabo Deserto 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 Empresa 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 Preferires Preferires Amostra Amostras Amostras Divicas Divicas � liksom Interlerweile soundtrack Tipo Deserto Toad Checo Deserto Deserto liberar falso 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 região região clima 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 realizar 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 em dobro em dobro em dobro em dobro honesto 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 ladra-o ladra-o Ladra-o, ladra-o, solto, 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 solto. A futuro, a futuro, a futuro, a futuro, deliberar, deliberar, falso. Região, região, clima, clima. Realizar, realizar, em dobro, em dobro, honesto, honesto. Ladra-o, ladra-o, solto, solto. A futuro, a futuro, por pouco, por pouco, por pouco, por pouco. Oficial, oficial, oficial. Dicionário, dicionário, dicionário. Refeição, 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 refeição. Mueva, mueva, mueva. Ansioso, 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 ansioso. Conquistar, conquistar, conquistar. Nem, 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 chateado, chateado. 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 Acordado. 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 Refeição Mueva Mueva Ansioso Ansioso Conquistar Conquistar Nem Nem Chateado Chateado Acordado Acordado Subir 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 Suceder 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 Destruir 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 Dificilmente 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 de vós, de vós, de vós, de vós. Universidade, 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 universidade. Igual, 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 igual. Léve, leve, leve. Antepassado, 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 antepassado. Subir, subir. Suceder, suceder. Destruir, destruir. Destruir. Dificilmente. Dificilmente. Louco, louco. Voz, vós. Universidade, 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 igual, igual, leve, leve. Antepassado, antepassado. Carregar, 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 carregar. Pumao. 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 Pista. 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 Então, escriturário, 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 tal, tal. Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, em vez, em vez, em vez. Em vez, em vez. Carregar. Carregar. Pumão. Pumão. Pista. Pista. Inundar. Inundar. Chão. Chão. Sessão. Sessão. Escriturário. Escriturário. Tal. Tal. Ao longo. Ao longo. Em vez. Em vez. Salve. 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 Perdão. 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 Estômago. 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 Guia. 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 Envolver. 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 Admirar. 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 Comum. 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 Adulto. 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 Sincer. 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 Vizinho. 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 Salve. Salve. Perdão. Perdão. Estômago. 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 Guia. Guia. Envolver. Envolver. Admirar. 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 Comum. Comum. Adulto. Adulto. Sincer. Sincer. Vizinho. 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 Envergonhado. 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 Duas. Muito. 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 Ceremonia. CERIMONIA 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 DESASTE 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 TALENTO 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 BÁSICO 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 VÁRIOS 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 ISAATO 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 ASA 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 Envergonhavam Eltrônicos Muito Cerimônia Cerimônia Desastre Desastre Talento Talento Básico Básico Vários Vários Exato Exato Asa Asa Intentars 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 Erro 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 Capitão 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 Carvão 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 Especial 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 estranho abençoe 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 alegria 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 raramente 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 extensão 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 intentar intentar r r R. Capitão. Capitão. Carvão. Carvão. Especial. Especial. Estranho. Estranho. Abençoe. Abençoe. Alegria. Alegria. Raramente. Raramente. Extensão. Extensão. Aceita. 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 Entirar. 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 Sluitário. Sluitário. Solitário. Solitário. Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Que vale a pena? Diário. 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 Outro. 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 Impressionar. 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 Aposta. 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 Pissageiro. 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 Março. 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 Aceita. Aceita. Enterrar. Enterrar. Solitário. Solitário. Que vale a pena? Que vale a pena? Diário. Diário. Outro. Outro. Impressionar. Impressionar. Aposta. Aposta. Pissageiro. Pissageiro. Março. Março. Coragem. 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 Perfeito. Perfeito. Prefeito Prefeito Importar 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 Razão 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 Jornal 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 Cliente 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 Adolescente 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 Vivo 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 Contra 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 Variar 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 Coragem Coragem Perfeito 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 Importar 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 Razão Razão Jornal 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 Cliente 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 Adolescente 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 Vivo 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 Contra 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 Variar 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 Comunidade 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 Documento 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 Polo 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Salário 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 Experimentar 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 Perfeito 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 Pertencer 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 Perfeito 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 Vergonha Comunidade Comunidade Documento Documento Polo Polo A não ser que A não ser que Salário Salário Experimentar Experimentar Perfeito Perfeito Pertencer Pertencer Solteiro Solteiro Vergonha Vergonha Rápido 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 Providenciar 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 Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Aviso Prévio Semenda Semendas Sem vision Semendas 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Desde a comparecer, 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 joalharia, joalharia, joalharia. Milhares, 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 milhares. Medo, medo. Medo, medo. Rápido, rápido. Providenciar. Providenciar. Excavação. Excavação. Aviso prévio. Aviso prévio. Semente. Semente. Desde a, desde a, comparecer, comparecer, joalharia, joalharia. Melhores. Melhores. Medo. Medo. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Educado. 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 Informares. 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 Cronograma. 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 Sobrinha 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 Planeta 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 Sangue 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 Surpresa 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 Músculo 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 Alvorcer 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 Educado. Informar. Informar. Cronograma. Cronograma. Sobrinha. Sobrinha. Planeta. Planeta. Sangue. Sangue. Surpresa. Surpresa. Músculo. Músculo. Alvorcer. Alvorcer. Padronizar. 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 Nenhum 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 TECNOLOGIA EXCITAR DESLIZAR 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 COVENIENTE 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 C C C C C BRAVO 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 CARIDADE 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 VAMBIAR 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 PADRONIZAR Padronizar Nenhum Nenhum Tecnologia Tecnologia Excitar Excitar Deslizar Deslizar Conveniente Conveniente C C Bravo Bravo Caridade Caridade Bombear Bombear Golpe 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 Palivo A Palivo 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Farinha 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 Custo 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 Rabo 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 Sobrinho 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 Ácido 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 Oferta 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 Falhou 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 Golpe Golpe Pálido 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 Um negócio Um negócio Farinha Farinha Custo 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 Ácido Oferta Oferta Falhou Falhou Operar 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 Justa 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 Através 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 Sussurro 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 Dentro 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 Pousada 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 Capaz 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 Significar 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 Permitir 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 Cidadão 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 Operar Operar Justa Justa Através Através Sussurro Sussurro Dentro Dentro Pousada Pousada Capaz Capaz Significar 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 Permitir Permitir Cidadão Cidadão Nós 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 Segue 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 Romântico Derramares 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 Rota 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 Ordem 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 Terrível 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 Conduzir 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 Enganar 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 Crescer 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 Nós Nós Segue 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 Romântico 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 Derramares 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 Rota 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 Ordem 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 Terrível 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 Acosta Outro Crescer 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 O que é isso?